Olá, meu nome é David Crispim, sou gerente de operações do Complexo Mini Industrial de Serra do Salitre e venho aqui reforçar o nosso compromisso com a saúde coletiva da região onde atuamos, que foi materializada nessas semanas passadas com a doação de valores à cidade de Serra do Salitre, Lagamar, Cruzeiro da Fortaleza, a Santa Casa de Patrocínio, além da Defesa Civil da nossa região. Esses valores foram aplicados ou serão aplicados em EPIs ou em materiais hospitalares que têm por objetivo o combate à disseminação do coronavírus. Estamos juntos nessa luta. Além disso, a gente está participando com muito orgulho do projeto Costurando Esperança, onde com a parceria entre o Rotary Club, a Casa da Amizade e a Secretaria Municipal de Serra do Salitre, conseguimos viabilizar a contratação de costureiras da cidade de Serra do Salitre para a confecção de máscaras e a doação destas máscaras à população do município, gerando renda no município e, novamente, alinhada ao combate à disseminação do corona aqui na região. Essas ações estão alinhadas com o nosso objetivo, que, em primeiro lugar, é proteger as pessoas, em segundo lugar, fazer a diferença nos municípios onde atuamos e, em terceiro lugar, alinhado à nossa missão de alimentar o mundo. Muito obrigado.